Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve, Vinícius! Fala galera, bom demais? É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre um dos recursos mais importantes do jogo, o Livro Azul. E pessoal, não esqueça essa cadinha de sempre, se inscreve, deixa o like, compartilha, acompanha também nas redes sociais e as likes no roxinho e entra no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí, produção, vinheta! É isso aí, time, o salve de hoje vai pra Lice Marques, parceirinha, muito obrigado pelos seus comentários aqui no YouTube e pela força que você dá pra gente nas lives de manhã. É isso aí, garota, muito obrigado pela força, graças a pessoas como você que a gente tá aqui, ó, filme forte. E como o Vini já falou, tá na hora da gente falar um pouquinho do recurso mais escasso que a gente tem nesse jogo, galerinha, Livro Azul. A gente tá fazendo esse vídeo aqui, a gente já tem alguns vídeos antigos no canal sobre isso, só que eles ficaram um pouquinho desatualizados. E muita gente pergunta como é que eu e o Vini a gente tem uma conta tão forte e a resposta é muito simples, galerinha, é fazer todo o conteúdo do jogo. A gente vai passar com vocês aqui em todos os lugares que a gente consegue pegar fragmento de Livro Azul e o Livro Azul completo. A gente vai começar aqui pelo Diário dos Cavaleiros. Aqui, galera, você consegue pegar muito fragmento de Livro. Você tem algumas missões que você tem que fazer diariamente, semanalmente e mensalmente. A gente vai começar aqui pela Torre do Selo, que é aqui a Torre do Libra. E galera, esse daqui é um evento que a premiação dele reseta mensalmente, porém você tem que fazer ele semanalmente pra você conseguir completar ele sem gastar diamante. Como é que funciona? Você vai entrar aí na Torre do Doco e você vai ter 200 passos pra fazer por semana. Você consegue comprar mais passos usando diamante, só que se você for fazer toda semana, você não precisa gastar diamante pra concluir essa etapa. E galera, é muito fragmento mesmo. São 54 fragmentos de Livro Azul pra você bombar a sua conta. É praticamente dois livros completos. Voltando aqui pro Diário, a gente tem também o Desafio Ártico, que vai resetar todo mês. Você consegue pegar quatro fragmentos de Livro em cada etapa, totalizando aí oito fragmentos pra sua conta. Galera, eu sei que é pouco, mas essas migalhas ajudam demais na fortalecer sua conta. Tem que fazer todo mês. Ainda aqui no Diário, a gente tem um conteúdo que só quem é um pouquinho experiente, que tem uma conta um pouquinho mais forte, vai conseguir pegar toda a premiação dele. Mas você consegue pegar aqui no Templo do Hades, dez fragmentos de Livro Azul por mês. Eu recomendo você começar no fácil, vai pro médio e depois pro difícil, porque essa premiação não muda. Mas a dificuldade muda bastante. Só pra vocês entenderem, pessoal, aqui a dificuldade só vai influenciar na pontuação que a sua legião vai fazer e, por consequência, na recompensa que a legião ganha. Mas em premiação de conclusão, como o Marquinhos falou, é a mesma coisa. Ainda aqui no Diário, Galera, como vocês podem ver, tem bastante coisa pra gente fazer nessa aba. A gente vai dar uma olhadinha aqui nos cinco picos antigos de Rosan. Aqui você não vai ganhar fragmento, mas é uma possibilidade de você conseguir comprar alguns fragmentos. Chegando numa certa etapa, você libera uma loja, onde você vai conseguir fazer dez compras de 140 diamantes por um fragmento de livro. Totalizando aí dez fragmentos por mês, gastando apenas 1.400 diamantes. Eu sei que pode parecer bastante diamante, mas livro azul é um recurso que a gente tem limitado aqui. Ou seja, o máximo que você conseguir comprar, pode comprar. E por último, aqui na nossa aba do Diário dos Cavaleiros, a gente tem o Circo Astral. Galerinha, esse daqui também é um conteúdo muito legal. Hoje em dia tá um pouco maçante, porque a gente faz no automático, mas eu lembro que quando ele veio era um conteúdo muito divertido. E você consegue pegar aí oito fragmentos de livro por semana, totalizando 32 fragmentos num mês. É muita coisa, vale a pena fazer toda semana, é muito fácil. Mesmo pra você que tá começando o jogo, você vai conseguir fazer. E você também pode pedir ajuda pra algum colega seu da sua região, ou então entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp e ver quem tá no seu servidor pra conseguir te ajudar. Outro lugar que a gente consegue pegar fragmentos de livro azul, pessoal, é na Arena de Honra, aqui nas Recompensas, e aqui é semanal. Toda semana você consegue pegar oito fragmentos, totalizando 32 fragmentos no mês. Um livro azul, ainda sobra dois. Não podemos esquecer também, gente, do mercado. Aqui no mercado a gente consegue algumas promoções muito boas. Começando aqui com fragmentos por ficha de honra. Você consegue pegar um por dia, totalizando 30 fragmentos, isto é, um livro azul. Essa fichinha aqui você pega aqui na Arena de Cavaleiros. E o ideal, gente, é você fazer duas vezes. Completar o desafio cinco vezes e pagar diamante pra fazer de novo. Assim é garantido que você pega um todo dia. Nessa brincadeira então, pessoal, 30 fragmentos, um livro por mês. Outro jeito também é com a ficha de honra, pessoal. Aqui dá mais ou menos três fragmentos por semana. Então, no total do mês aqui, uma média de 12 fragmentos. Isso daqui, galera, varia bastante porque depende do quanto você faz de duelo galáctico e do seu ranking. Porque é imitado pelo ranking o número que você consegue pegar semanalmente. E essa ficha de honra, pessoal, você consegue através do duelo galáctico. Como vocês já podem ter reparado, pessoal, você tem aqui uma honra semanal. Então, toda semana você consegue pegar um limite de acordo com a sua Arena e assim você vai juntando essas fichinhas. Outro local aqui na loja, pessoal, é na abinha da legião que você consegue pegar também até três fragmentos em média por semana pela fichinha da legião. Essa fichinha da legião, galera, vai variar de acordo com o quanto você vai contribuir pra sua legião e o tamanho da sua legião, a potência dela, o ranqueamento dela e assim por diante. Mas aqui também, na média, você consegue pegar 12 fragmentos por mês. E pra fechar aqui a loja, gente, aqui a gente não vai considerar a nossa conta final, mas às vezes você consegue pegar fragmentos por diamante, sendo que aqui é 120 diamantes no fragmento. É isso aí, galera. Resumindo, só na loja, em um mês, eu consigo pegar uma média aí de 54, 56 fragmentos por mês. É muita coisa, quase mais dois livros azul aí pra você conseguir fortalecer a sua conta. E galera, além dessas fichinhas da legião, você também consegue pegar três fragmentos aí por mês na sua legião, fazendo as missões básicas dela. Por isso que é muito importante você estar numa legião, principalmente uma legião ativa. Procure uma com o grupo do WhatsApp. Parece pouco, mas essas fichinhas de legião e esses fragmentos azul ajudam bastante. Além disso, a gente coloca nessa conta nossa mensal também, pelo menos três fragmentos, porque sempre que chega um banner de personagem inédito, ele vem com uma missão pra você começar a conhecer o personagem. Nessa missão, você consegue resgatar alguns itens e trocar por fragmento de livro azul. Recomendo você sempre fazer essa troca, que na minha opinião, é a melhor possível. Galerinha, fora isso, a gente tem também a nossa querida loja Estrelar. Essa loja vai reseta de 15 em 15 dias e você consegue pegar 20 fragmentos de livro em cada reset dela, totalizando aí 40 num mês. Pessoal, vocês estão fazendo essa conta com a gente? Já foram 239 fragmentos de livro azul por mês. É muita coisa. É assim que a gente consegue fortalecer a nossa conta. Isso daqui, sem contar com aqueles eventos especiais ou algumas coisas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Você consegue pegar quase 240 fragmentos por mês. Vou repetir aqui, 240 fragmentos por mês, fazendo todas as suas tarefas diárias, semanais e mensais. Agora, Galerinha, vamos falar um pouco de como você consegue resgatar alguns livros completos. Vamos lá, Marquinhos. Vamos completar a nossa biblioteca, então. Primeiro aqui, gente, a troca por tempo limitado. Isso aqui vem a cada banner e você consegue trocar um livro azul por 40 gemas de vocação. A gente já fala sempre que essa conta fecha. Então, já temos um livro aqui toda semana. No total, você consegue pegar até 4 livros por mês. Então, se sua conta de gemas estiver boa, você está lucrando bastante livro azul nessa troca. Depois, deixem aqui no comentário, Galerinha, se vocês querem que a gente faça um vídeo de como vocês conseguem resgatar bastante gema. Porque é importante você manter a sua gema alta, fazer o gatinho full, pra conseguir estar fazendo essa troca aí o máximo de vezes por mês. Isso aí. E falando em troca de mês, vamos lembrar também do nosso acesso mensal, pessoal. Tenta logar pelo menos 26 dias no mês pra você pegar o livro azul aqui no 26º dia. Essa primação é muito importante pra quem é free to play. E voltando aqui pro mercado, agora na água de pacotes, todo fim de semana você consegue trocar 250 poeiras roxas por um livro azul. Então, vale a pena você guardar e fazer a troca no fim de semana também. Nessa brincadeira, pessoal, se você pegar os 4 livros da semana lá da troca de gema, você consegue fazer aqui 6 livros azuis inteiros só de coisas free to play pra se fazer. É isso daí, galera. Vale muito a pena fazer todo o conteúdo e economizar e gastar no lugar certo. Agora, pessoal, vou aumentar aqui no detalhe que não é uma coisa muito certa, mas quando acontece, vocês vão pegar bastante fragmento de livro azul também. Começando com a nossa boa e velha briga, o PVP Mili. Gente, disparado, o melhor evento pra se pegar fragmento de livro azul. Ali você consegue pegar 10 fregs pra cada bilhete investido, além disso, 30 fragmentos bônus na primeira vez você concluir até 30 batalhas executadas. Então, gente, é muito bilhete. Considerando que você consegue multiplicar ali por 5 vezes, uma média boa ali você fazendo a cada 5 cupons é de tirar 50 fragmentos mais esses 30 bônus na primeira vez. Totalizando, galerinha, 80 fragmentos de livro azul. O PVP, ele tá para o fragmento de livro azul, assim como o gatinho está para a gema. É o melhor lugar pra você conseguir fragmento. guardem os seus bilhetes e façam o PVP Mili. Ajuda demais. Sem contar que essa multiplicação de cupons aí que você pode fazer 5 vezes, cada cupom vale 10 fragmentos, você pode fazer mais de uma vez. Ou seja, se você fizer aí 3 PVP Mili, você vai ganhar 150 fragmentos de livro azul nessa conta, mais uns 30 da conclusão do evento. Vale muito a pena, galera. Isso daí é o melhor jeito de você fortalecer a sua conta. E reforçando aqui, galera, que vale muito a pena você gastar sim de 5 cupons de uma vez. Vai de 5 e 5, já agiliza essa sua briga aí. É por isso que é muito importante também você economizar diamante para conseguir comprar os cupons e o Dorito, caso você tenha alguma dificuldade para completar o evento. E galera, agora a gente vai falar aqui de alguns lugares onde você consegue pegar fragmentos de livro azul de alguma maneira situacional. E vamos começar aqui pela restituição de invocação no cavaleiro, galerinha. Sempre que vem um banho para a gente, a gente tem uma restituição de invocação. A gente sempre recomenda vocês fazerem 40 por dia para pegarem o máximo de fragmentos do personagem, o máximo de gema e o máximo de fragmentos azul. Sim, essa restituição também dá fragmentos de livro azul. Você vai conseguir pegar 35 fragmentos, um volume de habilidade do personagem, mais um livro, caso você compreia ela. Mas a gente sabe que é muita coisa, 1.200 invocações não é para todo mundo. Além disso, a gente tem também a restituição de quando vem um personagem inédito para a gente, que é a restituição de treinamento. Caso você consiga concluir a sua restituição de treinamento, que é uma coisa que a gente sempre recomenda, caso você vai ao pau e pegar o personagem, você vai conseguir pegar dois livros azuis nessa restituição, mais um volume de habilidade do personagem, que vai ajudar muito a sua conta. Vale muito a pena você fazer a restituição dos cavaleiros, principalmente se tratando de cavaleiros SS, que vai dar uma restituição de fragmento verde ao invés de livro azul. E a gente sabe que isso daí é bom demais para a nossa conta. Galerinha, sem falar daqueles eventos que vêm de forma esporádica. A gente tem alguns eventos aí, como foi o caso da simulação galáctica, que deu uma boa quantidade de fragmentos azuis. Por isso que é sempre importante você ficar ligado aqui no canal e nunca perder um vídeo de atualização de quarta-feira, porque lá a gente passa por todos os eventos de novidade do jogo e a gente sempre presa essas restituições. É isso daí, Marquinhos. E lembre também, pessoal, de fazer tesouro avançado. Tesouro avançado do grande mestre que também de vez em quando vem alguns fragmentos de Libra Azul. Não é certeza, é bem aleatório, por isso que a gente não coloca a nossa conta final, mas vem sim, então pode fazer. E no fim das contas, pessoal, conseguiu mapear bem aqui os fragmentos e livros azuis que a gente consegue pegar por mês. no total vai estar uma média aí de 13 a 16 livros mensais, galera. Então, segue a nossa dica, vai fazendo esses conteúdos todos que não tem erro. É isso daí, galera. E aí eu tô pegando aqui tranquilamente 15 livros por mês, isso sem contar com os livros da briga. Então, é só você seguir essas regrinhas aqui que a gente passou e fazer todos os conteúdos do jogo que você também vai conseguir fortalecer a sua conta. E pra nunca perder nenhuma dica do Good Vibe Games, você já sabe o que fazer, galerinha. se inscreve aqui, dá o like e compartilha o vídeo pra gente porque ajuda demais. Siga a gente nas nossas redes sociais e nas nossas lives lá no rostinho e vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp. O link tá aqui na descrição. Aproveita enquanto ainda tem vaga. E acha que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui sim, pessoal. Deixa o comentário aqui se você consegue pegar essa média de livro azul também. E no mais é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música Música Obrigado.